Fala galera, eu sou o Breno Mariano e bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal E galera, é o seguinte, tô aqui com minha namorada hoje, novamente Na verdade eu tô na casa dela, então não reparem se eu tô num lugar diferente, né, do que vocês veem normalmente aqui no canal Hoje eu vim aqui com ela pra gente fazer um vídeo que eu tive uma ideia aqui do nada, tipo assim Tum, pensei nessa ideia aqui do nada E como é que vai ser? Amor, acho que você não sabe Eu só falei que eu ia começar um vídeo pra ela, ela não faz ideia do que que é o vídeo E eu vou te explicar agora, tá? Porque você não consegue ler minha mente É o seguinte, a gente vai no supermercado e aí você vai ter que comprar uma coisa pra eu comer e eu vou ter que comprar uma coisa pra você comer Uma coisa boa Sim, ou não, na verdade você decide, só que é o seguinte, não é normal, não é uma coisa normal, qualquer coisa Você tem que comprar uma coisa pra eu comer que eu nunca comi na minha vida E eu vou comprar uma coisa pra você comer que você nunca comeu na sua vida Tem que ser tipo, alimento estranho Então não vai ser gostoso já, né, já vai ser ruim Depende, você já comeu tudo de bom que existe na vida? Tipo assim, tudo que tem no supermercado que é bom você já comeu? Não Então, pode ser que tenha uma coisa lá que seja muito boa e você nunca comeu Então eu vou comprar pra você provar Então, eu espero que você compre a coisa boa pra mim Porque eu não sou obrigada porque é comer ruim, né? Então eu espero também, é uma esperança mútua, entendeu? Eu tenho essa esperança em você e você tem essa esperança em mim Tomara que a gente compre coisas boas Mas enfim, você pode comprar coisa ruim também, tá? É porque vai que não tem coisa boa diferente Vai que tudo que tem lá a gente já comeu Então pode ser que tenha coisa ruim A gente tem que experimentar coisa que a gente não comeu Demorou? Demorou Enfim, a gente vai lá pro supermercado agora Você já tá pronta? Oi? Estou Fiquem bem, deixa eu ver seu look Meu look é supermercado Look supermercado, galera Eu nunca vi na minha vida Meu look é esse, galera Look homem, né? Blusa, bermuda, chinelo Básico É porque, ah, eu vou ficar colocando calça, não sei o que, pra supermercado Até parece, né, galera? Não, supermercado não, né? Não, eu tô bem, entendeu? Quem também é assim? Vocês também são assim? Vai no supermercado, vai em algum lugar Vocês também preferem ter uma roupa mais confortável? Adoro de chinelo Ah, chinelo é bom demais Não, eu tô de chinelo Não, chinelo é bom demais Olha isso Nós dois estamos de chinelo Eu então já tô pronto Vou só esperar ela acabar E, amor, tá chovendo Como que a gente vai? Não sei, meu bem Eu sei que tá chovendo Tá sombrinha, véia Assim, tá chuviscando Você tem sombrinha? Véia Eu não sei se funciona Tranquilo Vamos sombrinha, então Tá, então vamos lá Aí tem uns cachorros Meu Deus do céu Amor, seu cachorro Eu não sei se ele gosta de mim Fred Ih Ih, Fred Olha seu abãozinho Olha seu abãozinho Ei, Fred Olha seu abãozinho Vamos embora, amor Vamos embora Fala notícia O quê? A sombrinha que eu falei que tinha Meu Deus, amor Ah, vamos ser sombrinha Não tá chovendo mais, não Parou de chover Beleza, amor, vem cá Agora é a hora da verdade Você vai Tem que ser alguma coisa Que você nunca comeu, né? Porque É, não, tem que ser alguma coisa Que eu nunca comi Seja boa ou seja ruim E eu vou ter que pegar Alguma coisa que você nunca comeu Seja boa ou seja ruim Vai funcionar da seguinte forma, amor Você vai me ajudar A escolher pra você Porque você tem que falar O que você nunca comeu E tudo mais Eu vou te ajudar A escolher uma coisa pra mim Então, vamos lá Eu vou começar Vamos escolher alguma coisa Pra você comer Que você nunca comeu Então vai, meu bem Vamos lá, ó Isso aqui Acho que a gente entrou No corredor errado Porque aqui é só coisa boa E coisa boa É difícil você não ter conseguido Comer alguma coisa boa Na vida Ó, deixa eu ver aqui Eu nunca comi isso Mas é de fazer, né? Não, isso tem que fazer Tem que ser coisa pronta Coisa que você pega E põe na boca e come E acho que não vai ter aqui não Não, vamos em outro corredor Vem, vamos em outro corredor Vamos em outro corredor Porque aquele corredor Só tem coisa boa E eu não pretendo Pegar uma coisa boa pra você Esse corredor aqui, amor Aqui, ó Tem coisas enlatadas, ó Milho, palmito Azeitona preta Eu acho que você não comeu Ou já comeu Já comi Você já comeu azeitona preta? Já, eu adiei É horrível Você tá falando sério? Aham Então, se você não tivesse comido Seria uma ótima coisa pra eu pegar Porque você nunca teria comido E você sabe que é ruim Se fosse coisas ruins Seria ruim Mas eu vou pegar uma coisa ruim com você Amor, pega uma coisa boa Não, vou pegar uma coisa ruim Então vamos ver Vamos ver, não Eu vou ver, meu amor Eu vou ver Na sua vez você vai ver Mas agora é minha vez Eu vou ver E eu já tô avistando uma coisa aqui Que você já comeu milho? Já, né? Milho você já comeu? Milho eu como várias vezes E ervilha Nunca comi ervilha? Nunca? Nunca Então eu vou pegar a ervilha pra você Ervilha? Você vai ter que comer ervilha Mas ervilha come assim? Não, você vai pegar Vai meter a colher aqui E vai pôr na boca Eu não sei se é feito pra comer assim Mas você vai comer assim pra provar Ervilha É comestível É feito pra comer Claro, vende pra comer Então você vai comer ervilha Não tem que cozinhar, nada Só pega e come Amor, não faço ideia Mas você vai comer Pegar e comer Odiei o meu Você nunca comeu Quem não mandou? Tá vendo quando sua mãe fala Ah, prova Preciso experimentar e tudo mais Você teria esse safado dessa agora Nossa Se você tivesse provado Quando sua mãe falou Já tô pensando nos seus aqui Nessa parte Então já pode escolher Porque o meu eu já escolhi pra você Temos grão de bico Não temos mais E eu já comi grão de bico Não vale Eu vou escolher sardinha Não, não Não, sardinha não, amor Olha, amor Não, não Não precisa Rico em ômega 3 Não, guarda lá Guarda lá Eu posso falar que eu já comi? Já comi Não Já comi Eu não vou ter que comer ervilha Amor, mas ervilha é per sardinha Você nem sabe Muito diferente Você nem sabe se come ervilha assim, ó Sei, come É bom, ervilha é bom Ervilha é bom Ervilha é bom? Ervilha é bom Você já comeu? Já comi, ervilha Eu não gosto Você não comeu? Mas eu já não gosto Igual você nunca comeu Mas é porque sardinha tem um cheiro ruim Ervilha deve ser que é trem duro Tem que cozinhar Eu tenho certeza Ah, enfim Então você vai escolher sardinha? Vou escolher, mas Eu vou escolher ervilha Sardinha tem sabores Eu vou escolher o pior Eu acho que eu vou ficar com essa aqui mesmo Com o molho de tomate Essa mesmo que você pegou? É a pior Então tudo bem Eu escolhi a ervilha Você escolheu a sardinha Então agora vamos pra casa E vamos ver a gente provando esses ingredientes Horrível Beleza, galera Chegamos Entendeu? Ai, meu Deus Seu cachorro tá aqui, amor Ai, meu Deus Ei, tudo bem? Ei Ei, ei Ei, meu Deus Meu Deus, amor Ele pulou em mim, velho Ei, Fred Eu vou virar amigo dele Eu vou... Vem cá Não, ele não vai fazer nada Vem cá Ei, amor Ei Você quer brincar? Ele pega o negócio e sai correndo Ei, amor Você é lindo Ai Ele fica com ciúmes Eu percebi isso Ele morre de forte, tá? Cuidado E quando ele fica com ciúmes? Vem cá Ah, você quer brincar, né, bebê? Ai Você tá com ciúmes? Ai Meu Deus, amor Ele tá me mordendo Ele tá me mordendo Ele tá me mordendo Por causa do ciúme do Mike Vem, Mike Você agora Eu vou fazer carinho em você também Fred Eu já fiz carinho em você Agora carinho no Mike Oh, meu Deus Oh, meu Deus Ai Olha o Fred Por que você tá me mordendo? Seu braço já tá todo arranhado Todo mordido, ó É porque ele não entende a força dele, meu bem Ele não faz por mal Você faz por mal? Você faz por mal? Faça Você é muito ciumente, sabia? Você tem ciúme do Mike Tadinho Ele só quer carinho, meu bem Ele só quer carinho também Vem, Mike Vem Ai, amor Você é lindo Aí, ó Aí você vem Aí você vem Querer carinho também Mike Que lindo Maravilhoso E você também é lindo Tá, Fred? Também te amo Beleza, galera Ó, já tô com o meu aqui Ela tá com o dela aqui também A gente colocou num copo Pra só virar de uma vez E comer o que for O dela, ó É ervilha Tá vendo? Toda no copo Véi E o meu é isso aqui, ó É um peixe É um peixe É um peixe O meu tá fedendo mais E eu lembrei, amor Que eu já comi isso aqui, sim No canal do Reinaldo, inclusive Só que eu não tinha lembrado Que era daquele jeito Mas tudo bem Você pegou Eu acho que eu nunca comi desse Desse sabor Entendeu? Igual você falou Então vai ser uma coisa nova pra mim Mas eu já odeio Então vai ser difícil Então vamos lá Sem enrolação Vambora? Preparada? Vão 3, 2, 1, já O que é isso? O amor O que é isso? Meu Deus do amor O que é isso? É tão ruim assim? Véi Gente, o meu também não consegui Eu tive que cuspir de novo no copo Não pentei É galera Enfim Não deu certo Não consegui comer É muito ruim Os dois O meu E o dela Eu acho que o meu é pior Mas tudo bem Gosto é gosto Deixa o like no vídeo Se inscreve no canal Se você não for inscrito É nóis Foi um vídeo rápido Um daily vlog De boa De leves É nóis Tamo junto Uhul Falou